Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, mais um vídeo que a gente ama de produtos acabados e dessa vez eu me superei porque essa cola está explodindo. Tem bastante produto aqui dentro, tem produto de cabelo, produto queridinho de cabelo que acabou. Então eu espero que vocês gostem, já deixem o like, se inscrevam aqui no canal que me ajuda muito a crescer e bora lá. Então vamos sem mais delongas porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Vou pegando como sempre aleatoriamente, tá? Primeiro que está aqui é esse shampoo Johnson's, eu uso ele para lavar os meus pincéis, eu gosto bastante dele, acho que é um clássico, né? Eu sei que ele serve para várias outras coisas, tem gente até que usa como sabonete íntimo, né? Mas eu uso basicamente para lavar os pincéis mesmo e eu acho que limpa super bem. Só pincel de base que eu gosto de usar antes, detergente, que eu acho que sai mais rápido aquele grosso e depois eu venho com ele para limpar. Então é um produto que eu estou sempre recomprando, eu também intercalo às vezes com o da Granada ou com algum outro que esteja barato, mas eu sempre recompro o Johnson's para lavar os pincéis. Temos aqui, eu vou até mostrar junto, a falência vem. Eu confesso para vocês que o meu vídeo de acabados é o que eu mais gosto de gravar porque eu amo acabar com produtos. Tudo bem que às vezes a gente fica meio assim, de acabar com um produto mais caro, por exemplo, essas duas máscaras, mas eu estou super feliz porque me mostra que realmente eu usei bem o meu dinheiro, porque não tem nada pior do que a gente comprar alguma coisa e não gostar ou ficar assim, custando acabar com ela. Então eu fico feliz, sabe? O meu sentimento é de felicidade, de ter gastado dinheiro e ter gastado bem. Essa aqui é a máscara nutritiva e máscara intensa, eu comprei para cabelos grossos. E essa é a Resistance Terrapiche, que eu falo que é a minha reconstrução preferida, que ela é uma reconstrução power. Eu recompraria sim as duas. Inclusive, essas duas eu comprei na Black Friday de 2020. Então assim, por isso que eu estou feliz, porque foram quase dois anos usando essas máscaras. Claro que eu não tenho só elas, por isso que elas duraram tanto, mas mesmo assim, Kerastase tem uma durabilidade excelente porque a gente usa pouquíssimo produto. Essa aqui, por enquanto, eu não vou recomprar, porque eu quero testar outras linhas, outras marcas. E uma amiga minha comprou uma outra de nutrição da Kerastase, que eu prefiro testar. Mas no momento eu não penso em comprar nenhuma de nutrição, assim não. Mas essa aqui é muito boa, tá? Essa eu comprei para cabelos grossos, deu super certo para mim. E essa aqui, com certeza, eu vou recomprar na Black Friday, porque eu não fico sem ela. É a máscara que eu mais uso no meu pré e pós-mechas. Também uso antes de fazer selagem. Mas para o pré e pós-mechas, ela é indispensável para mim. Então, eu vou fazer mechas em dezembro, na Black Friday eu recompro, tá? Mas são queridíssimas. Temos aqui muitos sabonetes Dove, que são os meus favoritos. Eu sei que falam, ah, acaba rápido. Mas assim, acaba rápido porque hidrata bem a pele. Então, eu continuo comprando, porque o importante para mim é que a pele está hidratada. Mas se vocês usam algum outro sabonete que também hidrata bastante a pele... Porque, por exemplo, eu adoro os sabonetes da Natura, mas eu não sinto que eles hidratam a minha pele, que a minha pele fica com aquele toque bom, sabe? Mas se vocês conhecerem outro sabonete que é parecido com o Dove, comentem aí abaixo para mim. Falando em Natura, eu terminei com um dos meus hidratantes favoritos, que é o de Amora Vermelha Jabuticaba. Tá aqui bonitinho e eu vou guardar porque depois eu pretendo comprar um refil, né? Para colocar aqui. Mas essa fragrância, gente, só testem. Eu acho maravilhosa. Ela e a de algodão são as minhas favoritas. E assim, tem um cheirinho perfeito. É um cheirinho doce, mas não é doce demais, sabe? Por exemplo, aquele ameixa e flor de baunilha. Eu acho ele gostoso, mas eu não acho ele, assim, sensacional. Esse aqui, para o meu gosto, já é sensacional. Então, sou alucinada. Eu pretendo recomprar com certeza. Tem aqui o meu protetor solar da Skin Aqua, que é o Gold. Eu sou apaixonada por esse protetor. Penso em recomprar, mas outro que também substitui super bem é esse aqui. Eu estava gravando um vídeo para vocês que até já saiu de... Falando sobre o meu protetor solar favorito do momento, que é esse. Esse também é, mas assim, eles são bem parecidos. Esse dá para substituir super, né? A única diferença é que esse está escrito Gold e é nessa embalagenzinha dourada. E esse é branquinho, mas são os meus protetores solares favoritos. Esse aqui eu abri durante o vídeo para poder mostrar cada um de um lado do rosto. Tem produto ainda. Sempre cortem os produtos, porque sempre tem bastante lá dentro. Tem um mundo de nárnia dentro dos produtos acabados. Então, eu vou ficar focada em terminar com ele, já que eu abri, né? E a gente tem que terminar com um produto rápido, já que ele vai estar aberto e em contato com o ar e tal. Outro produto de cabelo. Esse óleo extraordinário da Euseve. Até está escorrendo agora, mas não saía de jeito nenhum. Esse óleo eu achei bem ok, assim. Mas eu não sentia que o meu cabelo ficava bonito na hora de finalizar com ele, sabe? E se eu passava uns dois pompos, ele já ficava todo grudadinho. E por mim, tudo bem. Se depois de secar, do cabelo absorver, o cabelo fica bonito. Mas eu não sentia que dava aquele tchan, sabe? Para os fios. Então, eu comecei a usar ele como umectação mesmo. E eu recebi mensagem falando que não é o melhor óleo para fazer umectação. Mas foi a alternativa que eu arrumei de não jogar meu dinheiro fora. Então, foi assim que eu fiz e foi ok para mim. Mas não pense em recomprar. Temos aqui mais um creme. Esse é o Suzette da Granado. Ele tem um cheirinho super diferente, assim. Os produtos da Granado são muito únicos, assim, né? A questão da fragrância, das embalagens. Esse aqui eu achei aquele cheirinho de limpeza, mas é um cheiro diferente, assim. Pode ter gente que não goste. No início eu achei ele engraçado, mas depois eu amei esse cheiro. Penso sim em recomprar. E por falar nisso, eu ganhei de presente junto com o sabonete deles também, Suzette. E eu gostei muito dos sabonetes da Granado. E o sabonete é enorme, assim. Ele nem fechou na minha saboneteira, sabe? Mas é um hidratante que eu também senti que a pele ficou muito sedosa. E eu amo hidratante que seca rápido. Porque depois eu dou só um pouquinho, assim, de tempo e depois eu coloco minha roupa. Porque eu não aguento ficar passando hidratante e esperar horas pra colocar uma calça, por exemplo. Eu sei que às vezes tem gente que não hidrata a pele por causa disso. Por causa dessa preguiça de ter que esperar. Então eu gosto de hidratantes práticos e esse é no estilo da Natura, que eu adoro. Descobri que tenho, sou a louca do Dove, tem mais aqui embalagens dele pra vocês. Eu terminei com essa água micelar da Garnier. Eu adoro essa água micelar. Ela por muito tempo, assim, pra mim, na minha pele, na minha experiência, ela substituía da Bioderma. Mas, assim, ela tem 400ml. Então ela durou muito pra mim. Devia ter quase uns dois anos que eu tava com ela. E tava me forçando a usar mais. Porque como eu uso o Cleansing Oil, eu diminuí, assim, o uso de água micelar. Mas aí eu me forcei a usar mais pra poder acabar. Porque a validade dela tá pra dezembro desse ano. Mas ela é maravilhosa. Eu nunca testei a que tem vitamina C. Eu gosto dessa rosinha. Eu comecei a comprar essa água micelar quando eu nem vendi aqui no Brasil. Porque eu queria uma alternativa mais baratinha pra da Bioderma, que eu sempre amei. E substituí super bem. Aí essa acabou e me deu vontade de comprar da Bioderma. Porque tinha muito tempo que eu não comprava e não usava. E, realmente, assim, na minha pele as duas são ótimas, sabe? Então quem quiser uma opção um pouquinho mais barata e, né, rende bastante. Porque tem 400ml. Recomendo muito a da Garnier. Nunca me deu acne, nada do tipo. Mais produtos de cabelo. Meu óleo favorito. Dark Oil da Sebastian. Esse óleo é uma perfeição. É o meu óleo favorito. Isso pra uma libriana falar. Eu sei que vocês amam saber quais são os meus favoritos de cada categoria. Mas, gente, pra uma libriana é muito difícil decidir. Mas depois de muito pensar e de muitas perguntas receber. Esse é o meu óleo favorito. Porque é o que eu mais sinto realmente com tratamento no cabelo. Eu uso ele no cabelo pra finalizar. E também, como umectação. Eu sei que tem gente que tem dó de usá-lo como umectação. Mas na Black Friday ele fica por menos de 100 reais. E aí eu acho que vale a pena. Simplesmente porque não importa o produto que eu use pra lavar o cabelo. Vai ficar perfeito porque eu fiz umectação com ele na noite anterior. Então, assim, é maravilhoso. Minha irmã me deu um kit da Sebastian de aniversário. E veio com óleo. Então, nem preciso recomprar na Black Friday. Mas ele tava na minha lixinha. Ele é sensacional. Se você ainda não testou, coloque na sua lixinha da Black. Mas conversaríamos sobre isso daqui a alguns dias ou semanas. Não sei ainda. Mas agora, no mês de outubro, vai sair, tá? Meu vídeo de wish list da Black Friday. E de indicações também pra vocês. Então, já me acompanhe. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva aqui. E acompanhe lá no Tips da Paula também, que é meu Instagram. Que eu vou postar a promoção das coisas. Temos aqui um removedor zero acetona. Esse da Beira Alta, que tem aroma de uva. Ele é muito bom. Eu não encontro ele com facilidade aqui em BH. Mas teve uma época que no meu Instagram, quando tinha coisa de unha, só aparecia ele. Eu fiquei com muita vontade de testar. Sim, até removedor de esmalte eu quero testar. E aí eu comprei na Shopee. Ele é muito bom mesmo. Só que eu usei um da, acho que é Dalf, que é a marca própria da PagMenos. E eu amei. Então, meio que substituí esse pra mim. Eu não preciso comprar online, sabe? Eu vou numa PagMenos que tem aqui pertinho e compro. Então, assim, só eu recompraria se fosse de fácil acesso pra mim. Mas, sendo difícil de encontrar, eu pego o da Dalf. E é muito importante ser removedor, tá? Porque a acetona estraga bastante as nossas unhas. Deixa muito amarelada e brancona. Sabe quando você tira o esmalte e tá aquela unha branca? Porque a acetona resseca ela toda. Então, eu gosto desse daqui porque não resseca as unhas. E falando em unhas, eu terminei com esse esmalte, que é o que eu tô usando. Gente, eu sou apaixonada. É uma das cores que eu mais gosto de passar. É o Lavanda Alma, da Risqué. E já respondendo perguntas de qual é o esmalte. Todo vídeo eu posto aqui no box de informações o esmalte que eu tô usando. E esse aqui é um dos meus esmaltes favoritos, com toda certeza. Quero recomprar, óbvio. Mas eu tô querendo usar um que eu tenho da Risqué também, daquela coleção de Friends. Eles têm um lilásinho. Então, eu tô querendo usá-lo e depois recomprar esse daqui. Porque se tem um lilás, se tem esse lilás especificamente na minha bolsinha, é ele que eu vou ficar usando sempre. Porque eu sou apaixonada, eu acho que fica tão delicado. E eu amo ele quando eu tô com a unha assim mais redonda, amendoada, sabe? Mas, lindo indicação pra vocês. Lavanda Alma. De desodorante temos um herbíssimo neutro, que eu adoro. Não é segredo, sempre aparece um herbíssimo aqui, né, nos vídeos de acabados. É um desodorante em creme que eu adoro. Inclusive, até recebi uma pergunta. Eu acho que se você usa uma roupa muito justa, pode ser que desodorante em creme dê aquele aspecto mais endurecido na parte das axilas. Mas com as roupas que eu uso, eu não sinto tanto isso. Hidrata, sabe? Eu não gosto de desodorante aerosol. É, sei lá, tranca minha garganta. E eu detesto todos os cheiros. Então, eu não uso. E eu acho que escurece as axilas. Então, eu prefiro usar... Tem muito tempo que eu não uso o Rolon. Mas, ou o Rolon, ou assim, em creme. Ou o Secret, né? Que é em gel. Mas são os que eu mais uso mesmo. Um outro produto de cabelo que tem aqui é o Dream Coat da Color Wow. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal fazendo resenha desse produto. É um produto que ficou super hypado. Que ele tem queratina na fórmula. E ele ajuda muito a deixar o cabelo mais fácil de escovar. Mais macio e tudo mais. Eu achei ele, sim, muito bom. Mas não é nada uau, assim, né? O nome é Color Wow. Mas não achei nada uau. Mas, tendo uma oportunidade de comprar o tamanho maior por um preço justo, eu compraria. Preço justo, eu falo eu indo comprar. Ou alguém indo comprar pra mim fora, né? Ele é vendido nos Estados Unidos. Porque eu comprei o meu por, tipo, uns 170 reais, algo assim. E não achei que valeu o preço. Mas, tipo, o grandão dele, acho que é em torno de 20 e poucos dólares. O que daria uns 100 e poucos reais. Eu até acho que eu compraria, sabe? Mas, pequenininho assim, nesse preço, não. Outro sabonete que tem aqui é esse da Nive. Eu gosto dele. Só que eu prefiro Dove. Mas esse Nive aqui de leite, eu acho muito bom. Temos aqui a máscara de argila da Nina Secrets. Essa máscara, gente, é muito boa. Eu acho que foi o produto da linha que eu mais fiquei usando, sabe? Ela é enzimática. Ela tem aqui extrato enzimático de abacaxi, casca de coco, argila branca. E ela tem niacinamida na fórmula. E tem essa pegada esfoliante. Então, é legal que a gente pode usar de dois jeitos. Como um esfoliante direto na pele. Ou como uma máscara que a gente deixa agindo uns 10 minutos. E quando retira, já vai fazendo a esfoliação por causa dos grânulos, sabe? Não penso em recomprar, porque eu gosto de testar mais máscaras, principalmente de argila. Mas eu achei um produto bacana, viu? E vem com 75 gramas. Tenho aqui um fix. Esse meu da LF Pro. A Beauty Breeze. Eu achei muito boa, tá? Todos os produtos que eu comprei da LF Pro, eu gostei. Alguns mais, outros menos. Mas esses, assim, específicos de maquiagem. O pó solto, eu amei. Essa bruma é muito boa também. Então, quando tem promoção, eu acho que vale a pena. LF Pro, pra quem não sabe, é da linha da Luciane Ferraz. Uma youtuber super renomada. Eu adoro ela. Uma gracinha. E eu gostei de ter testado. Mas agora eu tô com a bruma da Nina. E quando a bruma da Nina acabar, diferente da minha amiga Raíssa Ruiz, que tem trocentas brumas da Nina. Eu quero testar outra, porque é o tipo de produto que eu gosto de testar diferentes. Temos aqui esse lip balm da Luizance. Eu amei. Me surpreendeu muito. Esse lip balm, gente. Se vocês... Esse lip balm, se vocês entrarem na Shopee, vocês encontram em torno de 4 reais. E, assim, ele é muito bom. Pra mim, ele hidratou mais que da Nivea. Inclusive, eu comprei... Entrei numa lojinha. A primeira lojinha que apareceu quando eu joguei lip balm e Luizance. Comprei todos os sabores, tá? Todas as cores dele. Porque ele é muito bom. A princípio, eu não gostava tanto desse cheirinho citrus, que é um cheiro meio, assim, de eucalipto. Que me lembra eucalipto pra usar, sabe? No banheiro. Mas, acostumei e hidrata muito os lábios. Eu tinha sumido com ele. Quando eu reencontrei, eu acabei com ele rapidão, assim. Muito bom mesmo e baratinho. Temos aqui produtos da Princípia. Que vocês sabem que é uma parceira minha. Eu amo os produtos da Princípia. Eu falo que a Princípia é a nossa The Ordinary brasileira. Porque traz preço justo, com componentes incríveis. Acabou aqui a Vitamina C. Ela é uma Vitamina C derivada. Tem 10%. E 0,5% de ácido ferúlico, que é ótimo pra peles mais oleosas. Eu gostei de ter usado. A minha favorita, vocês sabem que eu sempre falo a verdade. Eu gosto muito dela. Mas a que eu mais vi diferença na minha pele. Foi a Oxitivo da Avene. Que, inclusive, é a que eu tô usando no momento. Mas eu acho que pra quem não tá podendo gastar muito. Ou quer introduzir uma Vitamina C na rotina. Vale muito a pena. E o ácido lático. Eu gostei bastante desse produto. Esse aqui eu usava na rotina da manhã. Antes do protetor solar. E esse na rotina da noite. 10% de ácido lático. Mais 5% de ácido córdico. Muito bom também. Eu tenho o cupom TIPESDAPAULA5. Que vai dar 5% de desconto. Em kits promocionais. Com dois produtos. Ou TIPESDAPAULA10. Que dá 10% em kits com três ou mais. Então vale super a pena. Porque assim. Sempre que acaba um produtinho meu. Eu tô olhando outro pra comprar. Pra poder testar. E contar pra vocês. Porque tem um preço acessível. E nunca tive nenhum problema de pele. Com os produtos da Príncipe. Pelo contrário. Minha pele só melhorou. Gente. Eu tenho mais coisas de unha aqui. Tô chocada. Vocês estão vendo que eu tô pegando o que tá na minha frente. Porque não tá nem um pouco organizado. Tenho aqui quatro coisas de unha. Tenho dois. Dessa cobertura brilhante. Da Risqué. A roxinha. Que eu peguei indicação. Com a Adlânia Norato. Do Unha Bonita. Eu adoro. É o que mais deixa o esmalte assim. Brilhando. Sabe? Só que você tem que passar direitinho. Se você passa um pouquinho fora. Não vem com palito. Porque senão vai arrastar tudo. Mas dura bastante. E dois esmaltes que acabaram. Primeiro é o desejo da Risqué. Eu amo. É um vermelhão de respeito. E eu sou essa Coca-Cola toda. Que é um preto básico. Mas muito bom também. Esses esmaltes acabaram. Não vou recomprar por agora. Porque eu comprei o Risqué. O esmalte preto da Risqué linha gel. E eu tenho outro esmalte vermelho para usar. Porque esmalte a gente fica. Ah é baratinho. E sai comprando um monte. E aí fica aquele tanto em casa. E como eu tenho alergia a esmalte. Eu não estou querendo ficar usando esmalte vencido. Nunca tive problema com isso. Mas a partir do momento que eu comecei a ter alergia. E eu uso bastante Risqué. Porque é hipoalergênico. Eu estou prestando atenção nisso. Então eu não estou comprando. Sabe? A roda assim esmalte. Temos aqui esse hidratante de mãos da quem disse Berenice. Que é de... É extrato de lixia. É um cheiro assim sensacional. E ele hidrata bem as mãos. Sabe? Ele é pequenininho. Acaba bem rápido. Tem 30 gramas. Mas é muito bom. Temos esponjas. Esponja da Bruna Tavares. Eu adoro o corte dela. Mas a minha eu senti que ela mofou. E nunca aconteceu isso comigo. E aí eu senti que... Sabe? Ficou uma bolinha numa parte dela. Eu achei meio suspeito. E nunca aconteceu isso comigo com a da Mari Saad. Então eu continuo com a dela. É uma boa esponja. Mas tive esse problema. E essas de queijinho aqui. Que dá pra ver que tá podre. Por isso que é um acabado. Mas que eu adoro pra selar o corretivo aqui abaixo dos olhos. Eu terminei com o meu serum da Guerlain. O Youth Watery Oil. Ele é maravilhoso. Mas é aquela coisa. É um produto bem caro. E a gente geralmente fica esperando milagres de um produto caro. Mas não fiquem esperando milagres. Mas eu sinto que minha pele fica mais bonita. Mais viciosa com ele. Preparada pra receber outros produtos. Só que eu não sei se eu vou recomprar agora na Black Friday. Porque eu tô com outras prioridades. Mas é um produto muito bom. Eu até recebi mensagem lá no Instagram. Me pedindo pra postar quando tiver promoção dele. Então com certeza eu vou postar. Tá bom? Lá no Tips da Paula. Mas é um produto que eu recomendo sim. Eu acho muito bom. E pra finalizar. Temos amostrinhas. Tenho aqui. Essa foi minha dermatologia que me deu. Desse umiditar rosto. É um creme que eu achei super levinho. Muito bom. Fiquei bem assim impressionada com ele. Porque ele dá uma sensação muito boa. Assim de pele hidratada. Mas sem estar exagerada. Eu testei esse cleansing oil. Eu nem lembro. Acho que foi da Vitaly Beauty que eu recebi. Não lembro. Mas esse All Clear Oil. Que eu sei que tem na Vitaly Beauty. Eu testei ele ontem à noite. Eu gostei muito dele. É bem líquido e tal. Só que ele ardeu um pouquinho os meus olhos. Teria que testar mais pra ver se realmente arde os meus olhos em todos os momentos. Mas de primeira impressão ele ardeu um pouquinho. Sabe? Testei esse super chique. Esse gel de limpeza da Drunk Elephant. Que é aquela marca caríssima da Sephora. Que eu sou doida pra ter algum produtinho. Mas não tem coragem. Eu achei ele muito bom. Mas é aquela coisa. A gente fica esperando milagres de produtos caros. É um gel de limpeza. Sabe? E esse Pigment Controller. Que a Medermato me deu a amostra pras olheiras. Só que com uma amostrinha eu não consigo ver um super resultado. E ele é um produto super caro. Então por enquanto eu não penso em comprar um tamanho maior. Pra poder usar na área dos olhos não. Mas é o que ela me indicou. Aí eu acabei com essa amostra do Sebium. Eu adoro esse sabonete. Ele é mais pra pele oleosa. Só que eu não tenho um problema nenhum em usá-lo. Não deixo minha pele seca. Tá? Da Bioderma. Eu amo os produtos da Bioderma. E dois perfuminhos que eu ganhei da Lê. Da Lely Lis Decantes. Que é uma loja de perfumes fracionados. Assim. Perfumes originais. Mas pra vocês testarem na pele de vocês. Pra ver se realmente vão gostar. Antes de comprar um maior. Até pra levar em viagem. É ótimo. Esse aqui é o Burberry Her Blossom. Ele é bom. Só que eu acho ele um pouquinho mais enjoativo. E o Burberry Her. Vocês sabem que eu amo. Então eu não penso em comprar o Blossom. E esse é o My Name da Trussard. Maravilhoso. Já quero comprar. Bom gente. Então foram esses. Todos os acabados aqui. Os acabados de agosto e setembro. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai caminhar pro último acabado do ano. Que vai ter em dezembro. Então o ano voou. E eu amo sempre estar gravando esse vídeo pra vocês. Esse é o vídeo que tá presente no meu canal desde o início. Porque é o meu favorito. A gente consegue ver realmente o que a pessoa mais gostou. Quando a pessoa fala que vai recomprar é porque realmente ela achou que valeu a pena. Então eu acho que ajuda demais vocês a decidirem também o que comprar. Se vocês gostaram desse vídeo. Não tiver deixado o like ainda. Deixa por favor. Se inscrevam no canal e me acompanhem no Instagram e no TikTok. Que é o Tips da Paula. E até um próximo vídeo. Beijo e tchau.